E aí, pessoal, de volta com duas doses e como tudo que é bom não dura muito, apesar de que a gente tem uma hora, uma hora e pouco, a gente pode brincar aqui. A gente já tá quase no fim, né? Senão a gente estoura tempo aí também, depois o povo vem brigar comigo. Brincadeira, ninguém briga não, tá? Tá. Marisa, o que você espera agora, daqui pra frente, não tô dizendo de acordo, hoje, duas doses pra frente na sua vida? Mas o que você... Você falou que você tá montando uma equipe pra tá trabalhando com divulgação, com essas coisas, é isso? É. A gente tá agora, mês de dezembro, a gente vai entrar pra refazer um pouco a casa, né? Ver o que a gente pode construir em cima disso. Mas o MySpace vai continuar lá. Opa! Barra Marisa, Underline, Serrano. Exatamente, Underline, Serrano. Todas as músicas estão lá? Todas. É dirigido ao CD, o MySpace. Foi feito pela Tati. E tá tudo lá. Quem quiser comprar o CD, onde acha? Olha... Só com você? Manda mensagem? Olha, eu tô com o CD pela Tratora, distribuído pela Tratora. Ah, Tratora tá distribuído. Então, se entrar online, vai achar? Se entrar, vai. Vai achar. Ah, que legal. Só no site da Tratora e não? Olha, tem Tratora e daí a gente tem na Saraiva. E aí pode também mandar e-mail pra mim. Ah, e lá no MySpace sempre tem, né? Isso, tem, tem. E aí, então, nas melhores e piores casas do ramo, você encontra o CD para o Noir Urbana. Todas elas. Sem distinção. Marisa, eu queria, assim, agora que você deixasse, que você desse o recadinho, o seu recado pessoal, pra quem tá assistindo. E queria encerrar com você tocando mais uma, é claro. Bom, eu quero agradecer esse espaço, como todos os outros que a gente vem participando, e o quanto é importante pra divulgação da música independente. Porque é a música que mais depende de todos, né? Então, a gente agradece sempre essa oportunidade de falar. É um espaço que a gente tem pra falar sobre a África. E que tem muita gente abrindo essa porta, viu? Exatamente. Tem muitos programas, tem muita gente aí, nesse segmento relativamente novo, né? Não tão novo, que você tem aí a pioneira das UAB TVs, já tem 10 anos de existência. Mas tem muita gente aí. Então, você que tá aí do outro lado, que não vai falar assim, ah, eu só curto músico estrangeiro, eu só compro o CD do Unplugged, não sei das quantas. Presta atenção, tem coisa muito boa por aqui que vocês estão perdendo. Vocês vão perder referências. Exatamente. As referências são importantes. É história. É história. A história é muito importante pra gente poder transformar. A gente não transforma aquilo que a gente não conhece. Ou seja, não adianta nada você ficar aí reclamando das coisas que acontecem ou deixam de acontecer no nosso país, se você também não levantar. E for atrás fazer suas coisas, viu? Vamos fazer cada um a sua parte. Sim. Cláudio, quer deixar algum recado? Você ficou tão quietinho? Eu quero um recado pra minha mãe e pro meu pai falando assim. Revivendo anos 80. É, isso foi de infância. Não resistiu. Ele só não sabe agora qual é ainda o tempo de permanência dele dentro da porta do marido. Eu quero um recado pra minha mulher, tão lindinha. Ah, claro. Pode mandar um recado pra ela. Pai, te amo. Não. Ai, que fofo. Marcelo, você quer mandar algum recado? Eu vou transmitindo aqui, já que você tá sem microfone. Pra todos que estão assistindo. Pra todos que estão assistindo. E um especial pro meu pai, pra minha mãe, pra minha irmã. Um beijo especial pro paizão, pra mãezona e pra irmãzona, ou irmãzinha. Irmãzona. Irmãzona. Não, mas não é o fato de ser grandona ou não, né, Marcelo? Inclusive, você substitui seu pai de dois meses. Participa também. Participa também. Ah, é Ronaldo, né? Ronaldo. Ele também participa. É, o Ronaldo participa. Mas tá tudo em família, tá tudo em ordem. Marisa, queria agradecer muito a você, ao Cláudio e ao Marcelo. Muito obrigada, Célia. Por vocês estarem aqui hoje. Nos chame que estaremos sempre aqui. Ah, vou fazer bagunça sempre. Duas doses, três doses. Tá faltando o patrocinador mandar, sabe? Pois é. Pras doses. Então, você aí que tem uma adega, que tem um boteco, alguma coisa que quer patrocinar nossas doses, vem pra cá, manda e-mail. Marisa, vamos encerrar com você tocando alguma coisa? Paranóia Urbana. Paranóia Urbana. Que dá nome ao CD, que é o conceito todo tá nele. Aí. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três. Me dá um nó na cabeça. Não sei se ponho ou tiro meus pés do chão. Não reconheço o caminho. Às vezes penso que estou na mesma direção. Mas vejo meu amigo. Estou só na contramão. Diversidade, impacto de uma cidade. Um rapaz sarado, acachado, ao pé do viaduto do Aenca Baú. Num mapa em cá, onde outra lavava a roupa do dia. E se faz a barba se olhando. O espelho laranja do camelô. Do camelô. Uma ilha perdida na 23. Três moleques chegando cola. Por debaixo de uma velha camiseta suja de escola. Descola um olhar, um rebrado, uma vitrine transparente. É, transparente. Pulando os pés das ruas, caras falidas. Ombro caído, escolhendo vagas no chão. Não, não vejo nada, não tenho nada. Não sonho nada, nada. Não separa, não. Diversidade, impacto de uma cidade. O que são? O que desejam ser? Verdadeiros tumultos, grandes concentrações. No morão, no paredão, na pobreza. Nas noites escuras das ruas, das favelas. Tomadas por facções, na sala de exposições. O Big Brothers, que alcançam os dons. TV paga, programações, sons que não se ouvem. Vibes, fantasias de cartões. Exclusividade, perfume. Onde está o verdadeiro líder? Paranoia de uma Babilônia. Somos todos heróis urbanos, humanos. Comportável. Não é o espelho da vida, a violência. Não fica só no cinema, não. Diversidade, impacto de uma cidade. Não é o espelho da vida, não é o espelho da vida, não é o espelho da vida.